Fala pessoal, tamo junto aí, Carreta do Galego Boiador, isso aí, essa escânia bonitona aí que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, vou sair daqui de Salvador, vamos lá pra cidade de Cruz das Almas, aqui na Bahia, quero mostrar aqui pra vocês primeiro o CD da minha amiga Virgínia Lully, Madeira do nosso canal aqui, tá todo dia com a gente aqui, tá? Bilhada do Beto Carrilho, que tá aqui do lado, seu cavalo país, cara, 16 músicas sensacionais e ela tem o canal dela, Trapinha Stubb, vou deixar na descrição, vamos lá pegar a carreta, pessoal, bora, aí lindona aí, ó, nossa escânia aqui, top show, vou dar um show aqui da nossa escânia aqui, quer ver? Vamos lá, olha a máquina aqui, ó, segura, coloca no freio, opa, aí, galhão, de novo, de novo, vamos de novo, de novo, vamos de novo, pra pegar aqui, carreta de artista, né? Vamos lá, mais um show da carreta top show aqui do Galego Boiador, é que nem cavalo, ó, pra pular, opa, eita, isso aí, é um cavalo macho mesmo, Galego Boiador, é, com a sua carreta, é um boi chucro, né, é um boi chucro, não, é um cavalo chucro, né, que pula pra caramba, isso aí, pessoal, vamos levantar as patas da carreta ali, ó, que é aquelas que ele tiver ali, ó, apertou o botão e vai levantar ali, ó, show de bola, acendeu as duas, vamos embora, ligou, vamos embora pra cruz das almas, saindo aqui de, da cidade de, de Salvador, bacana, deixa eu ver pra onde que eu vou aqui, lugar que é, pra lá, pra direita, já vamos tirar muitas fotos, pra gente colocar aqui da carretona do Galego Boiador, aqui na Scania Top Show, vamos colocar lá no nosso resumão, tá? Bacana demais, ó, que show de carreta, bora! Seu pai é o e o sobrito, ali é a esquerda, vamos, daqui é a esquerda. Show de bola, segura o alicate cadernão. A carreta show mesmo, hein, que bacana, hein? O senhor e o sobrito, na Bahia Agostina. Galego Boiador, 2017, volume 24, pessoal, isso aí, show de bola. Isso aí, que legal. Vamos embora, pau na máquina aqui, com essa Scania Top. E depois eu vou desligar ela, e vou mostrar pra vocês, o show que é dentro dela também, aqui. Isso aí, feira de Santana, Camassari, e aí nós vamos, ó. Isso aí, Galego Boiador. Tirar a foto aqui, ó. Vamos lá, Galego. Isso aí, vamos entrar aqui, vamos fazer a manobra aqui, que não vai entrar aqui à esquerda, pessoal. Isso aí, viatura, entra aí, que nós estamos indo embora por aqui, ó. Cruz das Almas. Isso daí, show de bola. Carreta show. Vamos embora lá fora pra gente tirar muitas fotos, mostrar a carreta do Galego Boiador, 2017. Show de bola. Feira de Santana, 116 quilômetros. Estamos sob a jurisdição. Vamos parar aqui no posto de policia. Vamos passar a parar ali na frente, ali, que tem uma rede de postos velho bode ali. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a carreta aqui, na frente aqui. Vamos entrar por aqui, ó. Passar aqui na bomba. Eita. Segura, segura. Que bacana. Tirar a foto aqui no posto. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que desliga o bicho aqui, ó. Tá bonito demais, ó. Vai o volante lá pra frente. Temos aqui até um gato aqui. É um gato aqui, o gato do volante. O gato do volante e o gato que tava sentado ali. Aí forçou, hein. Aí deu uma forçada. Opa, esse gato pode jogar fora que eu não fumo. Isso aí. Isso aí, pessoal. Ligou o bicho aqui, ó. Novamente ligou. Já vem aqui, ó. Isso aí. Show de bola. Vambora. Direto. Da Liga Boiador. Vambora. Passar no pedajão aí. Vê se dá pra entrar aqui, ó. Dá um retrovisor aqui. Dá pra entrar. Vamos entrando aqui. Passar aqui no pedágio. E vamos lá pra... É, Cruz das Almas. Show de bola. Opa. Vou pegar aqui uma música dele aqui. Que passou... Que pegou aqui no esquema aqui. Opa. Vamos pular aqui. Epa, pegou aqui. Nós estamos pegando no YouTube. Pula aí, mano. Pula, 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 pula. 5% das vendas serão... É isso aí. Cadê o aboiador? Solta o bicho. Isso aí. Solta o bicho. Aqui entrou a música dos... Cara, isso. Os caras querem fazer uma propaganda em cima aí da... Do YouTube, né? Que eu tô pegando as músicas do YouTube. Isso aí. Aqui, né? Isso aí, direto. Vambora. Galego Aboiador. Já temos o ônibus aí, viu? Bora ver o ônibus aí também. Tá muito bacana. Galego Aboiador. Show de bola. Vamos aí com a nossa carreta. Scania. 700 cavalos aí. Show, show. R1000. Pode pôr o 1000 aí. Que legal. Feliz viagem. Show de bola. Galego Aboiador. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aí na descrição também. O AD Studio. Pra você que... Não tem uma foto. Precisa de uma foto bacana aí pra colocar no seu... Nas suas redes sociais aí. Também. Fazer algum ônibus aqui, se precisar, né? Também... A foto arte, né? Vou deixar aí na descrição. Vou deixar também o Trapinho Estúbio, que é a nossa amiga, né? Virginia Lully. Nossa madrinha do canal. E também vou deixar os boacheiros aí, dando um trato aí na furgão aí. Depois eu passo aí, meus irmãos. Aí é... Simulando, hein, pô. Não tô maluco, não. E também o pessoal do grupo Terceiro Turco, que eu vou deixar na descrição aí. Que é a turma aí que simula aí, né? É uma empresa de simulação aí. Vamos lá. Vamos passar essa empresa aqui. Essa carreta barriga de aço aí. Vambora. Pão na máquina, meu irmão. Show de bola. Vamos fazer uma poeirinha, vamos? Fazer uma poeirinha aí. Fazer uma poeirinha aqui, ó. Faz um pouquinho de poeira. Eita, não. Poeirão, hein? Galega Boiador, com seu cavalo aqui, ó. O cavalo vai pegar uma poeira aqui, ó. Fazer uma poeirão aqui, ó. Eita, não. Opa, agora eu tô fazendo poeira mesmo, hein? Caramba, deu até um cavalo de aço, né? É um cavalo de aço, um cavalo de pau. Vambora. Pode ter o L, isso sim. Isso aí, ó. Tá aí, ó. O show de... do Galega Boiador. Meu Deus, que show número aí. Isso aí, pessoal. E também, vocês que costumam pedir lá no Face, por favor, venha no canal, né? Não adianta ir no Face. Face é nada a ver. Face é um lugar pra gente... Você que pede os vídeos lá, tem que vir aqui no canal, se inscrever, marcar no sininho. E também... É fazer... Compartilhar, né, pessoal? Compartilhar não só o meu vídeo, dar o joinha. O seu vídeo, né? Que você pediu. Alguns vídeos das outras pessoas aí, dos cantores aí, que estão começando agora, né? Que precisam de... De ajuda, né? Também, né? Da força, né? E pra fortalecer o canal. Porque o canal não ganha nada aqui, não. É só... Nós fazemos isso aqui com... Faço isso aqui por... Pro hobby mesmo, viu? E aqui nós não ganha nada. Olha, o pessoal do AD Estúdio tá aí do lado, na carreta. Passamos por ela ali. Goiador, tá tudo que é lado. O pessoal do grupo terceiro turno aí também. Então, pessoal, aí vocês... Vem também nos outros vídeos dos outros... Dos outros... Dos outros companheiros aí, né? Que cantam aí, tem quando, né? Que estão começando agora. Não os famosão. O famosão, o pessoal já... Nem precisa disso, né? Leonardo, tudo isso aí. Os caras dão bastante like, né? Dão bastante joinha. Quem precisa é a turma que tá começando agora. O canal aqui... Eu faço daqueles famosão, mas o negócio é fazer pros mais... O famosão que impede é os fãs. E os cantores mais... Estão começando agora? Na sua vida aí? Eles são... São a turma que... Às vezes é os parentes que pede, os amigos, o próprio cantor, né? Alguém da banda. Aí... Tem que dar uma força. Não é só no seu vídeo. Faz uma força no vídeo do companheiro lá também. Mesma coisa que você quer que faça com você... Tem que fazer pros outros também. Dá essa força, né? Isso aí. Estamos chegando. Só estamos chegando aqui na cidade de... Feira de Santana. Vamos parar na Feira de Santana. Opa! Segura no alicate. Hoje a internet tá meio ruim, viu? Tá vendo umas travadinhas aqui. É assim mesmo. Solta, bicho aí. Meu pedaço... Pronto, eu só me curti no aboiador aí. Solta, bicho! O que é que é? Feira de Santana. Vamos aqui dentro. Fazer essa manobra. Essa aí. Parece que eu dou umas travadinhas mesmo aqui. Internet, né, professor? Internet é... Tô pegando as músicas direto da internet, que ela dá essas travadas e travo. O dia que ela morrer, eu enterro uma prova. O computador tá novo. O computador tem dois meses aí. Tá zerado aí. É o problema da internet mesmo aqui. Ô, tio. Motorista de grilo. Eu tô entrando, hein? Tô entrando, hein? Vamos entrar aqui. Eu quero tirar uma foto aqui, ó. Deixa eu abrir bem aqui, senão esse cara já vem em cima de mim. Eita, é motorista de grilo, é fogo. Estamos chegando, pessoal. Deixar meu abraço aí pros 30 mil inscritos aí. Agradecer aí a todos, as 8 milhões aí de visualizações também aqui. Pelo menos o pessoal deu uma olhadinha, né? Não se inscreveu, mas deu uma olhadinha, né? Tá bom, né? Então, é isso aí. E tamo junto. Vamos elaborar aí. Vamos se inscrever aí. E ajudar os próprios companheiros aí. Que tem muitos aí que não conseguem nem ser, hein? Visualizações. Às vezes, a pessoa quer também pra... Porque se a pessoa quer uma carreta, esse pessoalzinho, o pessoal que tá conversando agora, que só tem um tecladinho lá no fundo do quintal, também tá querendo, né? Uma carreta também, pra divulgar um pouco, né? Um pouco mais a sua carreira, né? Então, vamos colaborar. Não só na sua carreta, pra você ter a sua carreta, no seu vídeo, com as outras pessoas também. A pessoa da Coca-Cola tá aí, vai ter show aí. Tô simulando, hein? Então, eu sei que compartilha no meu, vai no outro. Dá um joinha. Se dando joinha, ele já vai pros outros lugares. As suas redes sociais, entendeu? Abraço pra todos aí. Termina a música, nós terminamos o vídeo. Abraço pra Virginia, abraço pra Adê, abraço pro pessoal do terceiro turno. Muito obrigado. E vamos terminando por aqui. Até a próxima. Fui! Boa noite. Boa noite. Boa noite.